Olá, eu sou o professor Aslan Jones e eu estou aqui para falar das matrículas que já estão abertas para os cursos online de analista de logística, planejamento e controle da produção, analista da qualidade, assistente administrativo, líder de produção e também gestão da qualidade, cursos online com material digital para você baixar e estudar de qualquer lugar. Todos os cursos têm certificado de conclusão, basicamente com 80 horas e para comprovar o que você aprendeu e também todos os cursos são em vídeo aulas e você vai fazer seu curso em casa usando seu notebook, celular, tablet, o que você achar mais viável para você aprender e todos em vídeo aulas, material didático para baixar certificado de conclusão no final do curso. Então você não pode perder essa oportunidade de fazer um curso e pagar apenas um valor significativo, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui do curso de PCP, apenas R$ 49,00, entendeu? Então é um curso completo, todo em vídeo aulas, mas material didático para você baixar e você vai estudar de qualquer lugar desde que você tenha internet. Se você não tiver internet, você estuda com o material que você baixou. Então a possibilidade de fazer um curso profissional hoje está muito mais fácil e você vai ter mais mais qualificações em um curso completo. Você vai acessar também a plataforma, o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem do aluno, que é do Instituto SESF. Ok? Então eu montei essa escola de cursos online e também presencial para alcançar a maior parte das pessoas que querem fazer um curso igual esse e às vezes mora longe ou não tem condições de pagar um curso desse. como por exemplo, um curso presencial de PCP hoje na minha instituição custa mais ou menos R$ 1.300,00. Eu decidi fazer o que? Gravar todas as aulas e disponibilizar para as pessoas que querem ter esse conhecimento por apenas R$ 49,00 no curso de PCP. Então, viu a facilidade de obter uma nova qualificação, mais um conhecimento e turbinar o seu currículo e também ficar preparado para o mercado de trabalho apenas estudando do conforto da sua casa, poucos minutos por dia. Concluindo o seu curso, você faz o seu trabalho de conclusão e vai receber o seu certificado de qualificação profissional por apenas R$ 49,00 no curso de PCP. E outra, eu tinha até esquecido, também temos cursos online de inglês, também totalmente em videoaulas e o novo lançamento do curso de inglês pelo WhatsApp, onde eu vou ensinar o aluno a falar inglês conversando com ele, dando suporte, enviando material, o plano de aula, o que ele deve fazer para aprender inglês. Nesse curso lançamento, que é o curso de inglês para conversação pelo WhatsApp, ok? Eu passei aqui só para falar essa novidade para vocês que já estão abertas as matrículas. Eu vou deixar meu contato, por exemplo, aqui no vídeo ou na descrição desse vídeo, vai aparecer meu contato aí. É só me chamar que eu te explico melhor o que você deve e como você vai fazer e também como você vai se tornar um profissional de sucesso e qualificado. Conta comigo, ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu deixo aquele forte abraço para vocês. Se você quiser receber conteúdos de qualidade, então vai deixando aquele like, deixa um amp, comenta, professor me explica mais e eu entro em contato com você ou entra em contato comigo. Fica com Deus, até a próxima! Fica com Deus, amém! 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 Obrigado.